Eu estou gravando esse vídeo para você de um lugar mágico. Eu estou no Museu e Fábrica de Cristais Svarovski, na Áustria. Na verdade, aqui tem uma floresta de árvores de cristais. E nós vamos falar quatro atitudes que vão acelerar muito a sua prosperidade, o seu processo de enriquecimento. Mas eu vou pedir licença para fazer esse vídeo de óculos escuros, porque o sol está bem na minha frente. Eu não quis deixar de te mostrar esse visual lindo, as montanhas lá no fundo. E aí o óculos vai me salvar e vai te permitir usufruir de todo esse visual. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho da história da Svarovski. Daniel Svarovski criou esse processo de lapidação de cristais em 1895. Exatamente nessa cidade que nós estamos hoje, na Watens. Por quê? Porque a água que era utilizada pelo local era perfeito para fazer a lapidação das pedras. E aí a Svarovski acabou ficando situada e esses anos todos se passaram. E agora ela está espalhada pelo mundo inteiro, lojas em todos os países, com um resultado fenomenal das peças que são criadas, da beleza que a gente consegue extrair a partir da lapidação do cristal. Isso é a cara da prosperidade. E tem tudo a ver com o que eu vou te ensinar sobre as quatro atitudes para você enriquecer mais rápido, para você ter prosperidade na sua vida, para a abundância realmente chegar e ficar com você e com os seus familiares. Vamos lá, então. Primeira atitude. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Mas como é que a gente sabe, Marcelo, quando uma coisa está acontecendo ou quando outra está acontecendo? Quando você trabalha para o dinheiro, normalmente você não consegue decidir quantos dias na semana você vai trabalhar, em que horários, em que local você vai trabalhar. O boleto chega, o dinheiro tem que estar ali para pagar o boleto. Portanto, você faz o que for necessário. Nesse caso, você está trabalhando para o dinheiro. Quando é que o dinheiro está trabalhando para você? Quando você tem dinheiro investido, dinheiro aplicado, seja em imóveis, seja em ações, seja lá onde for. E esse dinheiro está dando filhotinhos. É o que a gente chama de dinheiro fêmea. Dinheiro macho é aquele que entra, paga os boletos e desaparece. Dinheiro fêmea, ele chega, ele dá filhotes, ele se reproduz. Outros dinheiros surgem a partir dele. Então, a primeira atitude para você enriquecer mais rápido e ter prosperidade é você fazer o dinheiro trabalhar para você. A segunda atitude bem poderosa para o enriquecimento é você aprender a fazer o pote dos sonhos. O que é isso? Cada vez que você quer comprar alguma coisa, realizar uma viagem, trocar de carro, seja lá o que for, que vai gastar o dinheiro, você não vai pegar o seu dinheiro fêmea que está investido. Você vai descobrir uma nova fonte de renda, você vai descobrir uma nova forma de fazer dinheiro. E aí, com aquele dinheiro novo, é que você vai fazer a sua aquisição, o que você está desejando realizar. Por exemplo, eu estou fazendo uma viagem agora pela Alemanha e Áustria e eu fiz o meu pote dos sonhos. Eu gerei novo dinheiro para não mexer no dinheiro que eu já tinha e poder realizar essa viagem tão especial, tão abençoada. Terceira atitude, bastante importante. Você nunca testar a profundidade de um rio com os dois pés ao mesmo tempo. Isso é uma analogia para te falar o seguinte, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Aí eu vou montar o negócio, então eu vou pegar todo o meu capital, eu vou investir. Você não sabe se vai dar certo. Se você for com muita sede ao pote, se você apostar tudo e der errado, você perde tudo. Então a gente testa, vai testando devagar, vai vendo se a coisa está dando certo. E aí vai aumentando o investimento de acordo com a necessidade e de acordo com que você perceba que aquele caminho está dando frutos e está sendo bem interessante. E a quarta atitude que vai te fazer ter uma vida cada vez mais próspera, acelerar o teu processo de enriquecimento, é trabalhar para ter uma mente milionária antes até de ter um bolso milionário. O que significa isso? Comece a estudar sobre prosperidade, leia livros sobre prosperidade, faça cursos sobre prosperidade, estude a biografia de pessoas prósperas que conseguiram enriquecer, observe como é que essas coisas funcionam, entenda que a mente do rico é diferente da mente do pobre e comece a alimentar uma mente de rico. Sabe por quê? Se por acaso um dinheiro inesperado vier para você, sem você estar com a mente milionária, imagina que você ganha na mega cena. Nossa, que os anjos digam amém. Mas se você não estiver pronto para isso, o dinheiro vai embora mais rápido do que ele chegou. Por quê? Porque mudou o bolso, mas não mudou a sua cabeça. E o que vai acontecer? Em pouco tempo você vai voltar à situação original. Por outro lado, se você desenvolveu uma mente milionária e você começar a ter uma vida milionária e der algum problema, uma crise financeira, qualquer dificuldade externa e você perder tudo, não tem problema nenhum. Porque como a sua mente é milionária, você vai saber fazer tudo de novo e reconstruir num patamar ainda maior do que o anterior. Mente milionária faz toda a diferença no resultado. Então vamos recapitular quatro pontos super importantes para o seu enriquecimento. Primeiro, ter o dinheiro trabalhando para você e não o contrário. Segundo, fazer o pote de sonhos para uma nova aquisição, para alguma coisa que você vai precisar colocar dinheiro. Terceiro, nada de testar a profundidade do rio com os dois pés ao mesmo tempo. Vai devagar, testa se aquele caminho está interessante para só depois fazer um investimento maior. E quarto, trabalhe a sua mente milionária para que a vida milionária seja uma consequência. E aí, o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai visitar um lugar maravilhoso como esse aqui na Áustria, você vai trocar de casa, trocar de carro, você vai fazer algum trabalho filantrópico ajudando gente que está precisando, você vai transbordar para os seus familiares, você vai colocar a roda da fortuna para girar. Lembre-se, a melhor maneira de acabar com a pobreza é deixando de ser mais um pobre. E quando você aprende isso, quando você aprende o caminho da riqueza, sabe o que você faz? Você se compromete a ensinar outras pessoas também. E aí, mais gente vai sair da pobreza. E aí, a gente vai conseguir construir um mundo abundante. Você vai ser canal para transbordo de todas as riquezas do universo, de toda a prosperidade que Deus tem para você. Você vai ser canal para colocar a roda da fortuna para girar. E teus sonhos vão se transformar em realidade, não de uma maneira egoísta, focada no próprio umbigo, mas de uma maneira super participativa, fazendo com que outras pessoas possam conectar com toda essa abundância também. Fez sentido isso para você? Gostou de ver esse vídeo feito aqui do Museu Svarovski, na Áustria? Dá o teu legalzinho e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando aprender as quatro atitudes para ter uma vida mais milionária. Escreve aqui embaixo que lugar do mundo você ainda não conhece e gostaria de conhecer e sabe que vai fazer isso porque a prosperidade é para você também e ela vai te permitir esses resultados maravilhosos. Eu vou ler cada um dos comentários e vou ficar muito feliz com a sua participação. Eu te espero no próximo vídeo. Para isso, se inscreve no canal que o YouTube te avisa quando os próximos vídeos chegarem. Grande beijo diretamente da Áustria para você.